Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram. Agora surgiu o curso Desenho Método Fanart 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Capítulo 90 de Olimpície pegou fogo. Minha cabeça está em parafuso, assim como minhas palavras. Minha nossa, esse capítulo foi interessantíssimo. Hoje o resumo de Olimpície 907. Se liga, eu vou falar disso agora. Fala, galera! Eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje falando um pouquinho sobre o capítulo 907, que deixou a minha cabeça em parafuso. Talvez mais do que o capítulo 906. Novas informações adicionadas. Antigos personagens aparecendo, trazendo muita informação e ao mesmo tempo muitas questões que ficam em abertos. Mas é lógico, quando você fala novo no canal, se inscreve. Bem-vindo. Se inscreve no canal, dá um like e ajuda o canal. Então, resumindo o capítulo anterior. Tivemos o chapelão, né? O chapéu de palha gigante. Talvez pode ser um túmulo ali abaixo daquele chapéu. Talvez ele seja o tesouro. Talvez aquele seja um objeto que se transforma no maior inimigo aí atual do governo mundial. Ninguém sabe, ninguém faz ideia do que seja. Diversas teorias surgiram e vai continuar assim por um bom tempo. Conhecendo aí Ishiro Oda. Vai levar aí uns 10 anos pra descobrimos o que é aquele chapelão. Como assim? Não entendi. But, esse capítulo começou já dando um nozinho na nossa cabeça. Tem início com Big Mom conversando pelo Dendemushi com ninguém mais, ninguém menos que Kaido. Sobre algo que ele se recusa inflexivelmente a fazer. Big Mom parece que fez uma oferta ao qual ele não pode se recusar, mesmo recusando. Porque ele deve algo a ela, algo de muito valor. E essa dívida parece ser algo muito grande porque Kaido se recusa a fazer, dizendo que são coisas do velho tempo. Isso já é passado, mas Big Mom diz que sua dívida é para a vida inteira. Ou seja, aquele flashback da história da Big Mom quando ela era criança. Não tivemos nada inserido do Kaido. Então provavelmente depois que a Big Mom se tornou uma pirata. Vamos ter aí a história do Kaido interligando com ela. E por que dessa dívida enorme que está sendo cobrada hoje pela Big Mom. E aí tem também o Kaido dizendo que ele não vai ajudar, ele não vai liberar o chapéu de palha, o Luffy. Para Big Mom matar, porque quem vai matar vai ser ele. Ele que vai matar o Luffy porque o Luffy pegou alguma coisa dele. E eu não faço nem ideia do que seja. Talvez seja o chapéu de palha, quem sabe. Kaido era o verdadeiro herdeiro do chapéu de palha. Roger deu para o Shanks, que deu para o Luffy. E o Kaido ficou chupando o dedo, por isso que ele quer se matar e não consegue. E tem raiva do Luffy. Paz, estou devaneando. Mas acredito que a dívida dele deve ser bem grande para a Big Mom estar cobrando. A ponto de querer fazer uma união como nos velhos tempos. Olha só, então nos velhos tempos eles aterrorizaram juntos. Formaram a dupla dinâmica Batman e Robin. E a Marinha consegue interceptar essa conversa entre os dois. Eles não se importam de estar falando sobre uma possível união de dois yonkos, os mais poderosos. Eis que aparece o Borsalino. Kizaru, um dos personagens mais legais, um dos almirantes mais interessantes. E pergunta para a Kainu se ele precisa ir lá resolver essa pendência. Então o cara quer peitar dois yonkos. O Borsalino está tomando um ovo com a veia de manhã. E está se achando um homem poderoso. Quer encarar logo dois yonkos e interceptar a conversa dos dois. Mas o Akainu disse que não. Que não há nenhuma força capaz no momento de interceptar os dois. Porque eles estão fazendo ali aquela segurança da Reverie. E ele cita também uma força inédita em Wano que eles desconhecem o seu real poder. Que é os samurais. Então teremos samurais aí aparecendo no capítulo de Wano. Totalmente confirmado agora por esse capítulo. Cara, e depois pulou para o Garp, né? O Garp leva tudo na brincadeira. Está comendo lá no navio, comendo uns pedaços de frango. E aí chega a Monsagui lá e pergunta se ele não está levando a sério. A ameaça de que dois yonkos estão indo atrás do neto dele. Acaba levando tudo naquele jeito dele, na brincadeira. Ele acaba citando que Wano não faz parte da jurisdição da Maria. Por isso não foram convidados para Reverie. Então tem alguma história aí que separou ele dos 20 reinos. Garp diz uma coisa bem interessante também. Que antes do seu tempo, antes do tempo de Roger, a era era deles. Ele não fala quem é. Talvez seja o samurais de Wano. Mas diz que passado é passado. Então fica aí a curiosidade sobre quem ele está falando. Será que são os samurais? Será que é o país de Wano? Uau! Você pode me fazer um favor? Segura esse neném para mim que eu vou sair na porrada. Cuidado! Pulando agora para o Mary Jossi, temos uma cena, o melhor estilo Game of Thrones. Ali temos o Trono Vazio, que dá nome ao capítulo. Um trono cercado por 20 armas, totalmente vazio. A qual todos os reis devem fazer um juramento de nunca se sentar naquele lugar. E pedem para o estéreo fazer lá o seu juramento. Só que o cara é garancioso e ele quer sentar no trono para tomar o lugar. Ele pensa que quem sentar ali vai ser o rei do mundo. E aquele trono vazio simboliza uma época de paz. Enquanto nenhuma pessoa se sentar no trono, não haverá ninguém comandando os outros países. E um sinal de paz irá existir enquanto permanecer dessa forma. Que nos dá mais algumas teorias. Quem afinal vai sentar naquele trono? Bom, se o Sabo é um irmão do Stelen mesmo, que meio adotivo ali, não sei. No futuro aí, quando tudo estiver calmo, seja o Sabo a se sentar nesse trono. E se tornar aí o rei que vai comandar o mundo. Luffy, rei dos piratas. Sabo, rei de todos os reinos. Seria legal, hein? Saindo um pouquinho da sala do trono, temos um dragão celestial. Que é o São Carlos, né? O Carlinhos. Tentando raptar Xirahoshi para virar o seu pet. Lembra que eu falei no vídeo anterior que esse cara ia aprontar? Está tentando capturar e prender Xirahoshi para ser seu novo pet. Porém, tentam impedir, né? A Rebeca tenta impedir, o Leo tenta. Mas são contidos por Rob Lute, da Cip Zero. Agora ele está na Cip Zero. Ele contém e diz que não é para eles trocarem nos deuses do mundo. Rebeca tenta contextualizar, rebater. Ele fala que os deuses não precisam ser entendidos. O que os caras querem fazer, eles fazem. E aí Netuno, o reizão, vou pegar minha filha nada, vou dar umas porradas e vou voltar lá para o oceano. Não quero ver se Carlinhos vai meter a mão na minha filha. Eis que outra pessoa aparece e bate em São Carlos. É outro dragão celestial que ele acaba pedindo desculpas pelas ações de São Carlos. Todo mundo fica espantado ao ver outro dragão celestial fazendo isso. E quando mostra, é ninguém mais, ninguém menos. O Miosgarde, aquele mesmo que apareceu nos flashbacks da Ilha dos Tritões, que seu navio naufragou quando ele tentou capturar seus escravos de volta. Foi salvo pela Rainha Otorrimi. E ele diz que isso mudou sua vida e hoje ele tenta pagar a sua dívida. Mas eu não sei não porque naquele flashback, se eu não me engano, ele ainda tentou matar a Princesa Otorrimi e foi contido. Apesar que a feição dele desenhada ali realmente parece que ele não está tramando nada. Então não sei se o Miosgarde mudou de lado, se aquilo abriu os olhos dele. Se mudou vai ser um ponto interessante aí pra infiltração no meio dos dragões celestiais. E pra finalizar, talvez a cena mais legal desse capítulo. Eu fiquei impressionado, talvez pela ligação de um personagem que apareceu com o Gorosei. Vocês sabem o Gorosei, são as forças mais poderosas aí do governo mundial. E eles estão no meio da Reverie e diz que essa pessoa não deveria estar ali. Porque ele não consegue influenciar em nada a política mundial na sua posição atual. Porém, essa pessoa agradece por receberem e diz que quer conversar sobre um certo pirata com o Gorosei. E essa pessoa é Shanks. Cara, será que o Shanks vai ser um vilão, vai ser um inimigo do Luffy? Por que ele está conversando com o Gorosei? O único pirata que ele quer conversar ali com o Gorosei talvez seja sim o Luffy. Ou ele vai querer falar do Kaido, ou da Big Mom, ou do Barba Negra. São possibilidades, mas deixem aberta ali uma grande chance de ele querer falar sobre o Luffy. Será que ele vai trair o Luffy? Será que ele não é mais o amigo? Será que ele vai ser um próximo vilão? Talvez o Luffy tenha que derrotar Shanks para se tornar o sucessor real de Roger e conseguir passar a caminho de Laugh Tale. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Formem as suas teorias, eu vou fazer vídeos sobre isso depois. Mas espero que vocês tenham gostado, se gostou manda um like, se inscreve no canal se não for inscrito. Fiquem ligados, até os próximos vídeos, valeu e fui!